Música Através do esporte, prende as crianças, prende os jovens na escola. Então hoje o esporte ainda é uma ferramenta muito importante de integralização de pessoas com a educação. Com certeza os gêmeos, eles sempre ficam para a história do estado, né? Então quem que nunca viveu os gêmeos, né? Então a gente espera que seja um momento muito produtivo e que consiga avançar ainda mais essa ferramenta principal, que é a relação do esporte com a educação. Música O Maranhão tem uma tradição imensa com gêmeos, né? Eu fui descoberta através dos jogos escolares, então acredito que esse é o caminho. A educação também, o esporte também é educação e é importante fomentar o esporte na escola desde o começo. Música O Maranhão tem uma tradição imensa com gêmeos, né? Música Música